Guria do céu, eu tenho que, eu tô vindo aqui desabafar, aí hoje eu estava aqui em paz, vivendo a minha vida, a vida que Deus me deu, e aí eu tava lendo um direct e aí um senhor x, novinho menina, minha idade, mandou um direct falando assim, nossa, você tem que se converter, porque essas músicas que você canta, elas não são de Deus, porque você tem que aprender o que é o novo evangelho, escuta o que Deus tá te falando, se converte enquanto há tempo, pá, 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 porque crente de verdade tem que ouvir esse tipo de hino, esse tipo de cantor, você tem que cantar desse jeito, fazer desse jeito, pá, tá, daí eu fiquei assim, ó, não precisa mais ser juiz não, viu, Deus, já tem gente aqui na tela querendo tomar o seu lugar, o que é no coração dele, não se dê aos padrões e não deixe as pessoas ficarem ditando o que é, o que não é, sabe, o Espírito Santo, ele é quem convence todas as coisas, se você crer que o Espírito Santo mora dentro de você, só deixa ele fazer o papel dele, tá bom, você não precisa que homem nenhum faça isso por você, a não ser que seja o seu pastor, que é uma pessoa que você deve honra, ou seus pais, ou alguém que você ama muito, te dá um conselho, saiba que o sábio escuta um bom conselho, que na multidão de conselhos está a sabedoria, isso é fato, isso não é discutível, cara, respondi ele, o que eu respondi também não convém eu falar aqui pra vocês, respondi com amor, como eu gostaria que me respondesse se eu estivesse em tamanha ignorância, então eu fui lá e expus a minha opinião, mas eu não vim aqui pra contar isso pra vocês, eu vim aqui pra dizer pra vocês o seguinte, Deus ama a sua originalidade, não negocie isso com ninguém, as pessoas sempre vão apontar, sempre vão querer te desanimar, sempre vão querer dizer que eles são melhores do que você e querem te colocar em um senso de comparação, não entre, não caia nessa salada, não caia nisso, isso vai tirar a sua paz, isso vai te tornar uma pessoa infeliz, então eu só vim aqui pra te dizer que Deus ama a sua originalidade, tá bom, Deus ama e o que ele mais quer é que você explore quem você realmente era, foi isso aí que ele deixou pra gente fazer, então se você tá querendo fazer a mais do que isso, dá uma cuidada, dá uma segurada, dá uma pensada, dá uma vigiada, entendeu? Porque vai que por causa de um juiz aí que nem você assim, que se acha bonzão, sai alguém da igreja, machuca a pessoa ali, a pessoa não quer mais saber de Jesus, isso aí vai ser cobrado, então cuida, mas agora, galera, toma cuidado com esse mando de juiz de plantão, não deixe isso tomar sua paz, não deixe isso tomar sua paz, certo? Peace to you all! Mais uma coisa que eu esqueci de falar, que se você é esse juiz, toma cuidado, toma cuidado, porque tem um justo juiz lá em cima, tá ligado? Tem um justo juiz lá em cima e o que ele nos ensinou é amar as pessoas, ele...